Eu vou acelerar porque eu vou ser bem sucinto hoje na palavra e muito objetivo Deus vai falar o seguinte, Moisés recebe o projeto Peguei, e agora? Eu vou pegar quem não sabe fazer nada e vou dar a esse rapaz talento Por quê? Porque o diabo procura quem sabe fazer Porque o diabo não tem poder de dar dom para ninguém Guarda isso gente Pelo amor de Deus, redobre a atenção porque o povo aqui de São Gonçalo é um povo inteligente O diabo não tem poder de criar nada O diabo não tem poder de dar dom para ninguém De novo O diabo pode dar dom para alguém? Porque ele não é criador Então o que ele faz? Calma aí, Larissa sabe cantar? Se desviou da igreja? Deixa eu dar para ela um nome Anitta Calma aí, Elvis Presley sabe cantar? É da igreja? Gostava de cantar Elvis Presley? Grandioso és tu Calma aí Elvis Presley, sai, sai, sai Tá aí ó Então minha alma canta a ti Senhor Elvis Presley cantou no show, chorando Lembrando e relembrando que ele viveu na igreja Aí o diabo fala assim, tu canta muito, calma aí Vem cá Whitney Houston também é da igreja Vem cá, vem cá, vem cá você, vem cá Porque já que eu não tenho como dar dom Eu vou tentar fazer proposta para aquele Que o Senhor deu e escolheu Aprenda uma coisa Todo mundo que Deus decide levantar O diabo escolhe derrubar